Perfeito, ô Lula, seguinte, minha relação com o Bahia, pode tirar Bruninho, obrigado, assim, eu tô num processo de desintoxicação, do trauma, então assim, quando o Bahia tá bem, eu não lembro do trauma, eu só lembro das minhas primeiras experiências como torcedor do Bahia lá no início da década de 90, que era aquele Bahia avassalador, que ganhava tudo aqui, que era o Bahia, que tinha um respeito absoluto no futebol brasileiro, porque tinha ganhado o Campeonato Brasileiro pela segunda vez recentemente, então assim, quando o Bahia tá bem, é esta psique do meu perfil tricolor que me domina, eu não lembro de porra nenhuma de série B, de série C, de nada, não lembro disso, eu apago isso da minha memória, mas Luiz, não tem jeito, né, quando o Bahia entra numa maré ruim, esta porra desse fantasma, do bundamolismo, da mediocridade, né, das humilhações, ele começa a me incomodar. E aí, Luiz, eu lembrei muito do campeonato de 2019, não tô querendo comparar times, poderio de investimento, nada disso, treinador, diretorias, nada, mas assim, foi uma experiência muito traumática pra gente, né, porque aquele campeonato alimentou na gente a expectativa de ver renascer o Bahia imenso, temido, um Bahia que de repente poderia ir pra Libertadores, enfim, e a gente ficou por muito tempo em função disso, né, primeira metade do campeonato inteira, o Bahia mudou de patamar em relação a quem torce pelo Bahia e em relação também a quem enfrentava o Bahia, né, aquele ali foi um reposicionamento muito interessante do Bahia, um ensaio de grandeza muito interessante, mas aí veio o segundo turno do campeonato, Luiz, foi aquela degringolada, né, e uma raiva tremenda, a gente fez uma campanha segura, né, relativamente, mas muito decepcionante. E aí, Luiz, porra, nessa derrocada do Bahia, né, a gente tá, derrocada não porque não foi definitiva, graças a Deus, mas nessa oscilação negativa do Bahia, que durou mais tempo do que deveria, eu fiquei com muitas dúvidas, Luiz, eu falei, putz, já era, estamos em sétimo, daqui a pouco a gente vai pra décimo, e eu fiquei com medo daquilo, sabe, Luiz, já que o planejamento do sítio é a longo prazo, eu fiquei com medo de ter pouca mobilização interna pra evitar essa perda de contato com a parte de cima da tabela, o prime do Brasileirão, melhor dizendo. Mas que bom, Luiz, que isso, aparentemente, foi dissipado. Então, assim, eu tinha dúvidas, sabe, não pelo potencial do time, pelo que esse time é capaz, mas pelo histórico, né, que a gente tem que é pesado. Então, eu achei importantíssima a reação do Bahia nesse momento do campeonato, né, porque, repa, calma, repare, é um momento que ainda tem muita coisa pra rolar, né, foram resultados muito importantes e simbólicos, a gente tem uma dificuldade tremendo historicamente de vencer o Grêmio fora de casa. O Vitória não precisa nem dizer, né, a importância, o peso simbólico de ganhar um clássico, ainda mais pelos contornos dramáticos que o clássico surpreendentemente assumiu nessa temporada. No meio desta reação, tivemos um resultado muito histórico, que foi eliminar o Botafogo da Copa do Brasil. Então, eu acho, Luiz, que essa sequência é uma sequência fundamental, pra dar combustível, pra o time se recuperar, pra levar a confiança do time e pra resgatar em nós, torcedores do Bahia, este sentimento, sabe, velho, de ambição sem desconfiança, né. Então, eu acho que é difícil dizer que definitivamente, porque ainda tem muita coisa pra acontecer, a gente vai dividir atenções do Campeonato do Brasil com a Copa do Brasil com fé em Deus, mas assim, Luiz, eu acho que essa vitória contra o Grêmio virou definitivamente minha chave. Eu voltei a ser o da Arena empolgado, central, mas muito esperançoso de que o Bahia tá na briga, sim, por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Daniel, assim, desse período todo que eu tive fora e que não tive como compartilhar muito com vocês, como eu enxergava os jogos do Bahia, o único jogo que de fato me preocupou de todo esse período foi o jogo contra o Fluminense, porque o jogo contra o Fluminense foi talvez o único jogo em que a nossa competitividade esteve muito baixa, né, achou o Bahia muito pouco competitivo naquele jogo, o Bahia não conseguiu ser eficaz ofensivamente, eficaz defensivamente, assim, deixou muitos espaços, não conseguiu arrobar a bola, não conseguiu nada do que planejou executar. No período de derrocada, né, no período ruim... Oscilação negativa. De oscilação... Obrigado. Derrocada é definitiva. De oscilação... Foi 2019. Tudo bem. No período de oscilação, mesmo nos jogos ruins, contra o Corinthians, contra o Fluminense, né, contra o Cuiabá, o Bahia se mostrava, assim, era competitivo, né, o Bahia poderia ter vencido esses jogos, poderia ter vencido esses jogos, mesmo mal, mesmo abaixo do que jogou anteriormente, né, e essa competitividade do time em todos os jogos até aqui, exceto em um, tá, o time foi competitivo em todos os jogos do campeonato, todos eles, o Bahia poderia ter saído vencedor em todas as partidas do campeonato, exceto o jogo contra o Fluminense, na minha opinião, né, e isso é o que me dá confiança, assim, isso que me faz enxergar, por exemplo, o trabalho de Rogério Sinde com mais confiança, isso que me faz enxergar a qualidade desse elenco como para o que foi montado suficiente, né, ainda que veja ali lacunas preenchíveis, né, mas, como já coloquei aqui, dentro de uma responsabilidade, né, então, assim, falando de uma maneira geral, minha confiança segue alta, eu não tive desconfiança desse time, o único jogo que me pegou, assim, de fato, assim, me deixou para baixo foi esse jogo contra o Fluminense, que eu achei o Bahia muito abaixo contra um time que é frágil, contra um time que tem muitas deficiências, né, para serem exploradas, né, até as deficiências ofensivas do Fluminense, o Bahia não conseguiu explorar, não conseguiu diminuir, né, como consegue, por exemplo, nos jogos contra o Botafogo, como conseguiu quando joga contra o Flamengo, contra o próprio Palmeiras, né, então, no cômputo geral, minha confiança continua lá em cima, acho que a gente tem um de segundo turno, na minha opinião, comparado com o primeiro, mais difícil, em termos de tabela, a gente vai ter jogos fora de casa, jogos dentro de casa mais complicados, jogos fora de casa, que em teoria, que são contra o time mais fraco, mas fora de casa, assim, dentro de casa, esses times crescem, né, então, assim, no cômputo, eu considero um segundo turno mais complicado do que o primeiro, mas eu sigo nele muito confiante de que a gente consiga gerir essa campanha top 7, top 5, top 3, né, com sucesso. Luiz, a minha visão é mais crítica, mais exigente, talvez, e menos generosa do que a sua, eu acho que o Bahia deu sim motivos pra gente se preocupar, o jogo contra o Cuiabá em casa foi uma porcaria, o Bahia foi amplamente dominado, né, o jogo do Corinthians também foi uma pasmaceira, incrível, o Atlético de Goiás nem se fala, o pior time do campeonato, o Bahia só conseguiu empate na bacia das almas, só acordou pro jogo na reta final, foi um jogo muito fraco, o Bahia mostrou, Luiz, muita inconsistência em termos de fome de ter a bola, de marcação, de fragilidade defensiva, de erros de individuais, porra, o Bahia deu primeiro leite contra o Cuiabá, com 22 segundos com o Cicinho, sabe, eu acho que o Bahia mostrou, assim, fragilidade em termos de motivação também, me passou a impressão muitas vezes já ser um time acomodado, sabe, Luiz, não, toma aqui, já fizemos o quinto lugar, o rebaixamento não vai acontecer, já temos uma evolução tremenda do que foi a primeira temporada, então vamos na maciota, sabe, eu fiquei realmente muito preocupado com o destino do que seria o Campeonato Brasileiro do Bahia pelas expectativas geradas pelo primeiro turno espetacular, mas eu também acho, Luiz, que o time tá dando sinais de incômodo e de vontade de reação, né, claro que ainda existem algumas inconsistências táticas, eu acho, por exemplo, Luiz, que dessas três vitórias consecutivas, o único jogo que o Bahia não deixou margem pra críticas em torno do seu desempenho, assim, foi esse jogo contra o Grêmio, foi um jogo em que eu senti tranquilidade o jogo inteiro, Luiz, em nenhum momento eu achei que o Bahia fosse fraquejar, né, eu acho que a postura do Grêmio também ajudou, o fato de ter desfalques, mas o Bahia fez o que deveria ter feito no contexto como esse, por exemplo, o jogo contra o Vitória o segundo tempo foi ruim, o jogo contra o Botafogo, até a expulsão, tava muito complicado, né, mas enfim, eu acho que o mais importante, Luiz, foi o Bahia dar esse sinal de que a temporada não acabou ainda e que ele não está satisfeito com essa evolução, que ele pode e que ele tem fome por mais e torçamos pra um segundo turno no mesmo nível do primeiro, agora eu assino embaixo no que você falou, o segundo turno vai ser muito mais difícil porque o Bahia já é um time mais respeitado, a postura do Grêmio lá no Sul diz isso, porque o Bahia é um time mais estudado pelos adversários, né, e porque eu acho que no segundo turno com esse senso de urgência, é uma palavra que você gosta de usar, de definir os rumos de todo mundo, né, é tudo mais complicado, as brigas já estão definidas, cada um sabe o que precisa, né, o que precisa em termos de pontuação em determinado cenário, os times já estão definidos, por exemplo, esse jogo aqui em casa eu preciso ganhar, eu preciso ir pra cima do Bahia, enfim, vai ser um segundo turno mais duro, a gente tem jogos em casa contra adversários muito mais difíceis do que a média de nível dos adversários que a gente pegou no primeiro turno em casa, então vai ser papirão, vai ser briga de foice no escuro, né, Bruno Mascarensa, mas eu acho que a gente tá preparado, Luiz, pra fazer um campeonato combativo, ambicioso, e vamos ver na reta final, pelo que estaremos brigando, mas a minha percepção é otimista, o que não era depois desse debate. Ainda que você tenha colocado como oposta essa visão, não é oposta assim, porque deixa muito claro, eu não gostei do desempenho do Bahia contra o Cuiabá, não gostei do desempenho contra o Corinthians, não gostei do desempenho contra o Atlético-Franiense, o que eu coloquei é que nesses jogos, o Bahia, mesmo jogando mal, ainda foi competitivo, o Bahia teve chance nesses jogos, todos esses jogos, de sair de campo vencedor da partida, então mesmo quando o Bahia é mal, o Bahia conseguiu ser competitivo, exceto contra o jogo Fluminense. Isso não tira o aspecto de ter jogado mal, de sofrer as críticas, de eu, inclusive, também achar que o time jogou mal, mas uma coisa que a gente sempre, acho muito bom de falar isso aqui, uma coisa que a gente sempre sofreu contra, eram muitos jogos que o Bahia jogava bem, o adversário jogava mal, e o adversário terminava ganhando a partida por conta da qualidade de A, B, C ou D dentro do elenco, e isso hoje está meio que revertido. Hoje nós temos A, B, C e D jogando para a gente, e mesmo quando a gente joga mal, a gente consegue criar 3, 4, 5 chances de reverter um placar, de fazer um gol quando a gente não merece, e de sair com o resultado de vitória, com 3 pontos de uma partida, que a gente não desempenhou nem perto do nosso melhor. É para isso que eu quero chamar a atenção, é daí de onde vem parte do meu otimismo. E assim, eu gosto muito da sua opinião, na hora que você fala, que o Bahia se viu incomodado, e de que você sentiu o time um pouco menos focado nesses outros jogos, eu acho que passa também por isso, um pouco, sabe, e é uma coisa natural também. Por isso que eu fico preocupado. Não é, é. E é uma coisa natural no Bahia dos últimos anos, que é o que eu chamo de bunda-balima, que é essa acomodação, entendeu? A gente tem que lutar contra isso. Mas tem, e aí a gente tem que louvar um pouco o nosso treinador, parte das lideranças do nosso time também, né, de se mostrar muito claro em campo, nos treinos, nas entrevistas coletivas, de que não estão satisfeitos com esse rendimento, né, e com esse tipo, assim, quando o Rogério Senna vem a público dizer que não é pra gente se acostumar a perder, que não é pra gente não, que não é pros jogadores acharem normal uma derrota, mesmo contra o adversário em teoria superior, isso é o que faz a gente ter combustível, né, pra poder manter o foco, manter o time bem até o final do campeonato. Música do Carnaval